Dois loucos tomando banho um fala pro outro Eu duvido você subir pela água do chuveiro e encostar nele Outro responde E você acha que eu sou besta? Eu sei que quando eu tiver subindo você vai desligar o chuveiro e eu vou cair Dois loucos viajando de trem Um dá uma olhada na janela e comenta com o outro Nossa, como as árvores andam depressa? Outro responde Da próxima vez vamos vir de árvore Um louco chega e fala pro amigo Rapaz, arrumei um novo emprego, agora eu sou agente secreto Ah é? Mas o que exatamente você faz? Pergunta o amigo Sei lá, responde o louco É tudo tão secreto que nem eu descobri ainda Certo dia um senhor andando nas ruas de São Paulo fala pra um doido Senhor, eu estou procurando a rua 13 de março O senhor sabe onde fica? O doido responde 13 de março? Mais de que ano? Diga Diga Se inscreva no canal.